Rodriguinho diz que vai bater em Davi se brother falar com ele. Mas antes de falar sobre essa treta, comenta aí se você quer que o Rodriguinho saia do BBB 24, e não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Antes de falar do Rodriguinho, vamos dar um giro rápido nas últimas notícias. Davi diz que não teve intenção de estragar nenhuma comida e está chateado porque estão pensando sobre algo que ele fez de coração. Davi também falou que o Vinícius é falso por ter brincado e conversado com ele durante o dia e no Sincerão escolheu ele para estar no seu lugar no paredão. Yasmin diz que vai ser a planta que as pessoas querem que ela seja. Após o Sincerão desta segunda-feira, no BBB 24, Rodriguinho disse que se Davi fosse falar com ele, sua reação seria ir pra cima dele. No quarto do líder, Rodriguinho ameaçou agredir fisicamente Davi. O pagodeiro conversava com Vanessa Camargo, Yasmin, Vinícius e Luíde e foi alertado que, em caso de agressão, seria expulso, mas ele nem ligou. Durante o programa ao vivo, Rodriguinho disse que preferia estar ao lado da família em vez de no BBB 24. Ele também afirmou ser profissional e que vai jogar no reality, mas externou vontade de ir ao paredão. Eu vou ficando por aqui, se gostou do resumo não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, até o próximo vídeo.